Em comemoração ao dia do Cerrado, 11 de setembro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está promovendo nesta semana, em parceria com o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar de Goiás, uma exposição de animais próprios da fauna do Cerrado taxidermizados, ou seja, conservados em seu formato real após a sua morte, para que as pessoas possam conhecê-los ou até mesmo estudá-los. A exposição surgiu através de uma solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jatai. Ela entrou em contato com o Núcleo de Educação Ambiental do 16º CRPM, que é o Comando Ambiental, e solicitou que a gente viesse fazer essa exposição aqui. E para a gente é de grande importância, porque além de divulgar o nosso trabalho, a gente solicita as pessoas que nos ajudem a preservar e conservar o meio ambiente. A gente precisa preservar, não depredando e conservando o que a gente já tem aí, que é muito bonito. A Secretária Municipal do Meio Ambiente de Jatai explica que a exposição visa ressaltar a importância do Cerrado para as pessoas que aqui vivem. Como vocês puderam observar, ele é composto por animais, plantas, frutos e sementes do Cerrado. Então está aqui uma diversidade de espécies, de plantas, frutos e animais do Cerrado, para que a gente possa ver, olhar, conhecer, sentir o perfume de cada semente, de cada fruto. E a importância é essa, fazer com que a gente perceba mais de perto a importância que o Cerrado tem, a diversidade que o Cerrado tem e a riqueza que nós temos no segundo maior bioma do nosso país. O maior berço de água, sempre repito isso, sempre falo sobre a importância do reservatório de água que está no Cerrado. Então esse é o objetivo, trazer mais perto de nós, esses exemplares de plantas, animais, frutos e sementes que compõem o nosso Cerrado, a biodiversidade do Cerrado. O vice-prefeito de Jatai também esteve presente na abertura do evento e falou sobre o resgate da identidade dos jataienses a partir de iniciativas como essa. O Cerrado é um bioma que é um pouco suscetível à degradação mais do que outros biomas, tipo de solo, etc. E está num clima de muito intemperismo também, e isso auxilia a sua degradação. Então nós devemos preservar o Cerrado e saber, principalmente, é saber conciliar desenvolvimento com preservação. Então é saber utilizar o Cerrado de maneira adequada, tecnicamente recomendada, para que nós possamos continuar tendo o nosso Cerrado, o nosso remanescente ainda, né? E podemos ter também a produção de alimentos que também tem que ser considerado, porque a população sempre está em crescimento, né? E com demanda de mais alimentos. Ele ainda falou sobre a conciliação do desenvolvimento com a preservação do Cerrado. Aproximadamente há uns sete anos atrás, surgiu uma equipe dentro do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental para fazer esse trabalho, para interagir com a população e mostrar para eles que eles têm que ser parceiros do meio ambiente e preservar o que nós temos, porque disso vai depender as futuras gerações, que poderão não ter a oportunidade de conhecer as riquezas do nosso Cerrado, em termos de fauna e flora. Os animais que compõem este acervo foram muitas vezes vitimados por acidentes ou abatidos por caçadores. Na oportunidade, o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar de Goiás explicou como este trabalho começou e qual a sua importância. Além de uma ação efetiva da fiscalização, a própria população está tomando consciência de que ela tem que fazer a sua parte para ajudar o meio ambiente, porque se ela não fizer isso, vai acabar, porque o recurso do meio ambiente é finito. Se você não conservar, não cuidar, ele pode acabar. De acordo com o Sargento Cristiano, vários fatores vêm ajudando a preservar o Cerrado. de acordo com o Sargento Cristiano,